É nas unidades de saúde e de atenção básica que os pacientes buscam atendimento médico, como aqui nesta no bairro Industrial. O médico Rodolfo Engilberto é do Estratégia Saúde da Família. Ele explica que há doenças que chamam a atenção por serem silenciosas e que matam. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 65% das mortes em todo o mundo tem como origem, como causa, doenças cardiovasculares. São doenças do coração e acidente vascular cerebral. Essas doenças podem ser evitadas. A gente controla os fatores que aumentam a chance desses eventos acontecerem. Dentre eles está o controle da hipertensão, o controle do diabetes, que são duas doenças crônicas que têm repercussão na saúde total do sujeito, mas principalmente eleva o risco de infarto e AVC. E aí entra também dislipidemia, que é colesterol elevado, triglicerídeos elevado, entra sedentarismo, obesidade, então aumento do peso, tabagismo, então se cessar o tabagismo você diminui a chance de ter um infarto AVC, abuso de álcool. E esses são os fatores que a gente chama de fatores modificáveis, fatores que a gente pode mudar a nossa vida para evitar esses problemas. E tem alguns fatores que são inevitáveis, por exemplo, a genética. Uma família que tem infarto AVC nos familiares com idade precoce, você não consegue mudar a sua genética, né? O controle da doença pode ser feito com medicamentos disponíveis na rede pública, mas a dica mesmo é de mudança de hábitos. Como é que a gente pode controlar a hipertensão sem ser o remédio? Então, perder peso, diminuir o sal da comida, praticar uma atividade física regular. Existem outras formas, tipo meditação, um bom convívio social, para quem é religioso, frequentar uma igreja, saúde mental, né? Que afeta também o estilo de vida da pessoa, né? Para tratar e especialmente prevenir doenças como hipertensão, diabetes, excesso de colesterol e triglicerídeo, a Atenção Primária à Saúde sempre procurou trabalhar com atividades coletivas, atividades físicas e até palestras. Isso vinha sendo realizado até a pandemia. Com a chegada da Covid-19, essas ações tiveram que ser paralisadas e estão sendo retomadas agora. A gente tinha antigamente o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, que era o NASF, que tinha educador físico, fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista, que montava esses grupos, que a gente chamava até de grupos de autocuidado, né? A gente fala assim, a população tem uma ideia de que eu vou lá no médico para o médico cuidar da minha saúde, mas a gente passa que a responsabilidade da saúde é do sujeito, né? O médico, a equipe de saúde, a enfermeira, está para apoiá-lo nessas escolhas da vida, informar, passar a medicação, mas quem deve ter o comando da própria saúde é o próprio sujeito. E essas atividades coletivas contribuíam muito. Com a pandemia, precisou parar, porque não podia aglomerar, né? Foi todo aquele período sombrio que a gente passou. E agora, que deu uma acalmada, a gente está retomando devagar com essas atividades coletivas.